Eeeh, dá uma segurada aí, vamos dar uma troca com a minha, tá ligado? Eeeh, levanta a mão todo mundo que tá aqui até agora, ae no papo, levanta a mão todo mundo que tá aqui até o final do campeão na humildade. O bagulho foi de verdade mesmo, na humildade, vai gerar na vibe que o bagulho foi sincero, cê é louco, carai, vem, 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 vem. Uou, 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 uou. Pode começar? Ae, ae, cê é louco. Mó saudade de fazer isso, de colar pros parceiros e de fazer o compromisso. Casou o JP, também casou o Dopré, Barreto, Giovanna, cadê você? Só pedir casamento, isso que é parceiro. É na pobreza e no alimenta, não sustenta, na saúde ou na doença, na crença. Mas não importa, a gente faz isso além da ciência. Com o Dopré, com todo mundo, tio é monossalgia. Não lembra quando a batalha na praça era vazia. Mas eu não vou dar papo triste hoje, sempre assim. O style do campeão é pra você e pra mim. É pra zoar todo mundo, Breno, sério e esquisito. Dia de hoje tá tão estranho que até o peixe tá bonito. Cê tá ligado que eu não vou parar, mas eu improviso. Eu sou pretinha a cabelo quando eu conheci. E foi só namorar que ele começou a cair. Tá ligado que eu já faço frio. Vou passar a bola para o Breno. Que passa a bola para o Barreco no fundo. E aí, então eu vou rimar nessa porra. Foda-se. Cê já tá infame. E você JP, quando começou cê tinha a voz da Cauane. E eu lembro, essa aqui é a minha cicatriz. A sua primeira final com o Riva na matriz. Eu não me assanho. Quando eu te conheci, cê tem os dentes maiores. Ah não, o mesmo tamanho. É que a cara cresceu. Tudo bem, é o conjunto. Eu só não entendi, senão ele também vai comemorar a lua de meu junto. Bate-se. Com o meu a... O, tô caia na gandaia. É do mesmo lugar. Em Portugal ou na praia. Faço assim. Quem gritou rir Quer dar o botico pra mim. É isso! É isso aí. Bahia ou ruim pra pimenta. A como me morra! Calma. Deixa eu rimar, agora é o momento do menor de preto vir se expressar Giovana, eu vou lançar um compromisso, tô trampando todo dia no vagão por causa disso Preto, você tá ligado que o argumento é concreto, não fico triste Feliz por vitória ou derrota, hoje eu tô muito feliz por o Dopre e o Jota Que ficaram da hora aqui no momento, que ganharam até pedir a Zame e cadamento Mais uns minutos atrás, já que é uma menina Vamos tirar a foto ali, ó